Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje galera, é aquele grande dia né mano, da gente ficar antenado por dentro da data atualizada sobre o evento da Sony, que por sinal foi repostada há algumas horas atrás na Playstation Blog, tá galera? Anteriormente o evento era pra ser apresentado no último dia 4 de junho, na quinta-feira passada, onde a Sony prometia uma avalanche de novos jogos pro Playstation 5 e também algumas novidades a respeito do console também, que provavelmente seria a revelação do design do console. Depois da publicação a Sony atualizou essa data pro dia 11 de junho, ou seja galera, uma semana depois da data anteriormente, que pra ser mais específica vai acontecer às 17 horas do horário de Brasília. A gente sabe que várias empresas adiaram também seus grandes anúncios, como a Electronic Arts e a Activision, mas agora tudo finalmente tá voltando ao normal na questão de anúncios e datas respectivas de novidades do mundo gamer. Só pra lembrar galera, a Sony prometeu que vai mostrar mais de uma hora de jogos no Playstation 5, então é bastante provável que a gente veja muitos novos títulos, tanto no próximo console da Sony, quanto pra geração atual também. Enfim galera, então é isso, passei rapidamente pra deixar vocês antenados, lembrando que tudo que eles mostrarem no evento eu vou compartilhar com vocês aqui no canal, e claro, eu também tô trazendo um vídeo super da hora se tratando de nova geração, beleza? Lembrando que tem vários outros vídeos sobre nova geração aqui no canal, você pode conferir eles todos na descrição desse vídeo aqui, onde você pode também ficar antenado de uma forma mais detalhada sobre muitas coisas interessantes da próxima geração. Então fica assim, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.